Eu sou o Buk-Buk e Sarampo Eu sou o Buk-Buk e Sarampo Seu Buk, seu Buk, seu Buk, seu Buk Eu sou a Dona Xigi Dona Xigi Esse aqui é meu esposo Se eu fosse viúva, eu me casaria com você agora mesmo Esse aí é seu esposo? É sim, seu Buk Pronto, Gigi Pronto, Gigi Você já é viúva? Eu sou o Buk-Buk e Sarampo Dona Xigi Dona Xigi Esse aqui é meu esposo Se eu fosse viúva, eu me casaria com você agora mesmo Esse aí é seu esposo? É sim, seu Buk É sim, seu Buk Pronto, Gigi Pronto, Gigi Pronto, Gigi Você já é viúva? É sim, seu Buk Pronto, Gigi Pronto, Gigi Pronto, Gigi Pronto, Gigi